ai que lindo meu dedo oi nido você tá uma coisa de pessoa? eu tô vendo neném, dá beijinho você tá uma coisa de pessoa? sai fora do viadinho você vai na cidade de Amir o que que tá fazendo? pera você gosta de violência, né? você tá fazendo põe aqui pra mim? oi não, me pinta em pimenta o que que eu te faço chumbo, quietinho? mas é muito idiota cadê você? você pulou também? não, você pulou ô amor, pelo amor de Deus vou cair na ponte, tenta cair na ponte que ponte? tá feliz, tá vendo? aqui? aqui tem um monte de bolinha tem um monte de bolinha nossa vou ter que correr muito pra ir pra lá que bota hein oi? onde? onde tá? tá pra lá eu vou aproveitar que eu tô aqui perto vou pegar daqui eita, já caiu o cara aqui eita, caiu ali também vai viado acho que já vou morrer aqui aqui deve ter um monte de pessoa dá maior mesmo o cara tá correndo de mim Tá, tá, pelo menos eu tenho uma arma Ah não, sai Ah meu, que bosta amor, vem me ajudar Vai amor, vai amor, aqui amor Eu tô acontecendo uma merda aqui O que que você fez? Eu entrei no mesmo carro Mano, que merda É que eu tava sem arma Eu tava sem arma E esse é o rival, amor Ele caiu, eu vou dirigir Eu tava correndo atrás dele, mano Pra matar ele, porque eu tava sem arma Eu tava dando um murro nele Que engraçado, só ver o nenenzinho pegando a carota Nenê é ligeiro, né nenê? Tem que ser neném Ver o rival no carro, matar ele, nada Vai pegar a carota Tem que comer embarcado no carro Ai meu Deus Vai amor, eu vou ficar te assistindo aqui Meu, eu tenho que sobreviver Ô nenê, eu morri Ih, tu tem que pegar uma arma Ô, mas você não tem nada de arma? Não Caramba, amor Até aqui Meu, eu tô rindo até agora Pega aquela caixa lá Mas ele deve estar pensando Eu não sou cego não, cara Eu não consigo parar de Se lembrar da cena Nossa, eu sou muito idiota, né amor Eu dou risada por essas coisas Ah, mas foi engraçado mesmo Pegou carona com o rival Quando você não pode Quando você não pode ficar contra o inimigo Tem que se juntar É verdade, meu Ai, eu morri na hora 7 Porque eu não sou me divertido Mô, tava uma loucura Porque eu tava assim Eu caí no mesmo lugar que o cara E o cara fumou gente boa, né amor Te levou assim, suave, né É Até que ele morreu Coitado Aí eu peguei o carro dele Ai, ai Mô, vê a zona de seguro, amor Se bem que você não tá muito longe, não Tá em casa Pera, mas agora corre pra a zona de seguro Pegando os negócios Não Oxi, não tá aí, não? Ó, tá Ô, amor, vai logo, neném Que fica moscando, não Abaixa, não A gente tá em casa Ó, 25 segundos Ó, 25 segundos Ui, tu tem um jeito que eu vou matar Cadê? Ai, amor Ai, ai Sai daqui Ele não morreu? Não Não, é porque você não passou Vai, amor Vai logo Pior que dá pra ele, tipo assim Se esconder, né Nossa Nossa, eu podia ter fugido, né, mano? É O primeiro foi engraçado Vou ter que pôr pra carregar Para de gravar já, neném Por que, neném? Uma partida já tá bom, véi Vai muito espaço Verdade Vamos assistir Eu fiquei olhando ainda pra ver Se você caiu perto de uma casinha Eu também caí perto de uma casinha Só que na puta que pariu Nossa Nossa Se vocêplerou Eu também tirou E eu admitia Some opinions A gente que viu Ai, não sei A gente que aprendendeu A gente que ela tinha E aí